Oi, tudo bom? Estamos aqui na Cachoeira da Torre Aqui entre Paranapiacaba, mais ou menos assim Eu não sei exatamente que lugar nós estamos Mas estamos na Cachoeira das Torres É muito conhecido aqui Bom, estamos com um problema Temos três amadores lá embaixo Três amadores lá embaixo Ali, ó Temos três amadores lá gritando Que a gente não sabe o que eles estão falando Porque amador sabe como é que é, né? Ele fica falando, falando e você não entende nada que eles falam Bom, a gente fez 20 metros Mais 20 metros De Cachoeira Essa daqui tem 70 metros Tá? 70 metros de Cachoeira Bom, a corda que está ali, ó Que está ali Ela se rompeu Tá? Cortou a corda Então a corda partiu no meio Como vocês vão ver agora Ó A capa ficou A capa ficou na capa Cortou a capa laranja E olha isso aqui, ó Acorda Acorda Tá vendo? Ó Então, porque a cachoeira você tem que descer reto Você não pode andar pra lá e nem pra cá As laterais não é pra andar É pra descer vertical Assim, descer reto Então, provavelmente Ou Entrou no facão Que aqui tem muito disso Pedras muito cortantes E Ou ele correu lateralmente E aí a corda foi Até que cortou E ficou assim Tá vendo? E aí Estamos com outro problema Como a gente não consegue Ouvir O que eles estão falando Aqueles amadores Porque são três amadores Uau Eles estão falando Que não tem corda A corda não chega Bom Se a corda não chega Porque eles tinham que fazer uma transferência Pra corda laranja A corda laranja Cortou Então Essa corda que eu estou Esta daqui Que eu estou Não chega lá no chão Quer dizer Não chega lá embaixo Tá faltando cinco Ou seis metros Pra chegar lá Embaixo E a laranja É que chegava Só que a laranja Não pode ser mais usada A pergunta qual é? Como é que eles vão subir? Hã? Como é que eles vão voltar De lá de baixo Porque eles tem que Procicar Fazer uma ascensão E se não tem corda Olha lá Eles estão falando Olha lá Tudo amador Três amador Juntos Não dá certo Eu quero saber Como é que eles vão subir Entendeu? Porque se a corda Não chega no chão A laranja chegava É o que eles estão Me falando Ali embaixo Não desce Que a corda Não está no chão Pelo menos É o que eu estou Entendendo Não vem Que a corda Não está no chão Como é que eles vão subir Agora? Tinha duas cordas Uma corda Não pode usar E a outra Não chega no chão Olha lá Estão pensando ali Olha lá Olha lá Os três amadores Ali Olha lá Desce a corda É Estamos com um problema sério Olha aqui É treta mesmo Eles não tem como voltar Porque tem que fazer uma ascensão Então eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que subir Eu vou ter que subir Lá em cima Subir Desancorar lá Descer de volta Fazer outra ancoragem Porque ninguém percebeu Que tinha que ter feito Uma outra ancoragem Tudo amador Sérgio? Por isso que eu falei Deixa eu ficar por último Que deve ter problema aqui Olha aí Se não fica aqui por último Aqui para checar Os amadores subiu Deixou os três lá embaixo E eu falei Eu vou ficar aqui embaixo Aqui para Para recolher a minha corda Para ver se a corda Está lá no chão Quer dizer Todo mundo foi embora Se eu vou embora Se eu subo também Eles que estão lá embaixo Não vão subir A gente ia notar o problema Lá Talvez umas Cinco da tarde Ou seis horas da tarde Porque ué Cadê eles? Por que eles não sobem? Porque a corda laranja É a que chegava no chão Depois fazia uma Transferência de via Entendeu? Só que como a gente Não está lá embaixo A gente não sabia Agora eu ficando aqui por cima Eu já sei Qual é o problema Então eu vou ter que subir lá Desancorar Colocar a corda aqui Ancorar de novo Para eles poderem voltar Senão eles vão passar a noite Lá embaixo E ninguém lá em cima Sabe disso É Ninguém lá em cima Sabe disso É um bando de amador Bom Ainda bem que um salvou A pátria dos três lá Que estão lá embaixo Sem carne É Que a carne ficou aqui em cima Mas beleza Vou consertar o problema aqui E depois a gente se fala Pelo menos é isso que eu entendi Que eu acho que eu estou entendendo Porque eles estão mandando a via Manda a corda A corda A corda Tá bom? Mas a corda não dá A corda rompeu A corda rompeu Não posso mandar essa corda lá embaixo Então significa que essa corda branca Não está no chão Então eles transferiram Quando chegaram lá embaixo Eles transferiram Da laranja para a branca Mas olha aqui Rompeu a corda Acabou Mas tá bom Ainda bem que eu fiquei por último E fui checar o problema Fiz uma ancoragem aqui Básica aqui Mas não adiantou nada Porque eu tenho que desancorar lá em cima Avisar todo mundo Descer de novo Para ajudar os três amador Lá embaixo Tá bom? Goodbye See you later É as aventuras É isso aí Adrena Só tem amador aqui Tchau Tchau